O melhor painel da cidade DJ Ebitense A forma da putaria Cabinha que financia M.M. tá com o caô e mandou Convocar as prima Já chegou o mano nós Com dois cansa embrazando Depois chegou o Jorge Contal E o cavalo branco Laranjinha tá com nós Embrazando pra caralho Vem lá onde tem que ter O bar é mulher do lado Depois se olha no baile Você sabe que é o bicho, véi O C.S. é lixo, véi O C.S. é lixo Vai gastar de montão E tu não tem nada com isso, véi O C.S. é lixo, véi O C.S. é lixo Vai gastar de montão E tu não tem nada com isso, véi O bar é da cidade O C.S. é lixo, véi DJ Ebitense Formada putaria M.M. tá com o caô e mandou Convocar as prima Já chegou o mano nós Com dois cansa embrazando Depois chegou o Jorge com o tal Do cavalo branco Laranjinha tá com nós Embrazando pra caralho Vem lá onde tem que ver Com o bar é mulher do lado Depois se o rola é no baile Você sabe que é o bicho, vem O processo é lixo, vem O processo é lixo Nós gasta de montão e tu não tem nada com isso O processo é lixo, vem O processo é lixo Nós gasta de montão e tu não tem nada com isso O melhor baile da cidade Da Cidade